Fala meus queridos, tudo bem com vocês? É que tá tudo numa boa, mas sempre pode ficar melhor se você já deixar aquele like aqui embaixo no vídeo. E se estiver passando pela primeira vez, se inscrever aqui no canal. E já aproveita o embalo e segue a gente nas nossas redes sociais aí, Facebook e Instagram. O link tá aparecendo aqui na tela, mas também tá aqui na descrição. Então, bora lá! O que acontece? A Sony acabou de anunciar, não exatamente no momento que você tava vendo esse vídeo, né? Mas ela anunciou hoje, no dia 23 de fevereiro de 2022, os jogos da Plus de Março. Então, vamos dar uma conferida aqui o que vai vir pra gente. Sei que tem mês que vem coisa ruim, tem mês que vem coisa boa, mas isso também depende muito do usuário em questão, né? Então, os novos jogos da Plus de Março são esses aqui que tá aparecendo na tela pra você, que é o Ghostrunner, o Ark, o Team Sonic Racing e o Ghosts of Tsushima Legends. Bom, o primeiro jogo da lista ali, o Ark, você vai passar no mundo de MMORPG, onde você vai ter que praticamente sobreviver em ilhas esnóspitas. E digo mais, vai ter dinossauro nesse jogo. Então, você vai ter que sobreviver como se basicamente a gente vivesse num mundo onde tá cheio de dinossauro, como a gente pode estar vendo aí no trailer. Olha, o T-Rex correndo a torcida do mundo. Então, tá preparado pra jogar esse jogo? O próximo jogo, eu não preciso nem citar muito o que ele é, né? É basicamente o Sonic e todo mundo além da sua equipe e alguns personagens diferenciados, apostando corrida no estilo clássico de Mario Kart, onde você pega item, vai ferrando com todo mundo e tentando ganhar o jogo. Então, é isso aí. O próximo jogo da lista é o Sonic Racing, que vai estar disponível também na Plus de Março. Já em Ghost Runners, você vai ter uma jogabilidade um pouquinho diferenciada aí. Você vai ser um jogador com vista em primeira pessoa, onde carrega uma katana super afiada e vai fazendo parkour pra passar seus obstáculos. Como o vídeo tá conseguindo ver aqui no vídeo, você vai passar por diversos obstáculos diferenciados, com uma katana, pulando pra lá e pra cá em primeira pessoa, com uma experiência diferenciada. E fatiando todo mundo que tiver na frente, tudo que tiver na sua frente. Então, se você curte esse estilo de jogo aí, estilo parkourzeiro em primeira pessoa, com uma katana na mão, esse jogo é feito pra você. Por fim, Ghosts of Tsushima Legends. Então, não vai pensando que é o jogo completo, porque infelizmente não é o jogo completo, que pena. Tristíssimo. Mas, essa aqui é uma extensão multiplayer separada do jogo completo ali, do jogo, onde você vai ter acesso ao multiplayer, onde você pode convidar seus amigos ou até participar com outras pessoas online, que vai focar na cultura folclórica japonesa e mitológica. Então, ele é um modo multiplayer à parte, que vai estar disponível na Plus de Março. Infelizmente, ainda não é o jogo completo. Bom, galera, esses são os jogos que foram anunciados pela Plus de Março, então diz pra gente aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam desse anúncio de Março. Valeu a pena? Não valeu a pena? Curtiu? Não curtiu? Esperava mais? Tá valendo o investimento anual que você tá pagando? E vai valer o download aí de cada jogo pra você? Então, diz pra gente nos comentários e se você curtiu esse vídeo, já sabe, vai deixando seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, sou novo por aqui e ativa o sino de notificações pra receber tudo o que a gente vem postando aqui no canal. Então é isso aí, valeu, falou e até mais!